Informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conexão ESBM. Hoje teremos o prazer de entrevistar o capitão Rubens Kern, do 11 Batalhão de Polícia Militar. E primeiro colocado no concurso CSPM de 2018, o último concurso CSPM. Kern, é um prazer te receber aqui no nosso programa Conexão ESBM, hoje de casa nova. E seja bem-vindo e a gente gostaria de conhecer um pouco mais da tua trajetória dentro da Brigada Militar e até mesmo antes dela, como foi a tua caminhada para chegar nessa carreira de oficial da Polícia Militar do Estado do Grande do Sul. Bom dia, Major. De início eu quero agradecer o convite do senhor em participar desse programa Conexão ESBM, de ser o primeiro convidado nessa nova casa, para poder falar um pouco da minha carreira, da minha trajetória até chegar a hoje capitão comandante da segunda companhia do 11 BPM. Eu sou do interior, sou de Itacoari, me formei na Unisc em 2011 e desde lá percorri algumas carreiras dentro do Estado até decidir que entraria para a segurança pública. E agora chega, Kern, ou não? Ou vai continuar essa jornada de estudo? Não, agora chega, chega. Desde 2020 eu não estudo mais para concurso público. Estou satisfeito, estou feliz, onde estou, na carreira que estou, estou feliz no 11 BPM, esse batalhão tão importante, essa escola de polícia que a gente tem aqui na Brigada Militar. Como eu estava falando, eu entrei na faculdade em 2006, me formei em 2011 em Direito na Unisc e logo que saí comecei uma pós-graduação, pensei em estudar para concurso e de início desisti. Fui procurador do município por quatro anos, o município mesmo de Itacoari, juiz leigo na minha cidade também em Itacoari, juiz leigo em Teotônia e por 2017 eu resolvi largar tudo, guardei um pouco de dinheiro e resolvi estudar para carreira policial. Fiz concurso do CFO Santa Catarina e o nosso CSPM da Brigada Militar. Kern, assim, o primeiro colocado em concurso só tem um em cada. Eu nunca fui o primeiro colocado em concurso nenhum, acho que nem em jogo de peteca eu sou o primeiro colocado. E há uma pergunta, né, o foco já quando estava estudando para o concurso, tu já imaginava que podia chegar a primeira colocação? E uma outra situação importante, talvez essa tua jornada de estudos. Eu sou egresso do concurso de 2006 e antes de chegar na aprovação, a minha jornada foi repleta de muitas, muitas reprovações. Então eu estudei durante um ano e meio, fiz quase dez concursos públicos e pelo menos em sete deles eu acabei reprovando. Essa é uma jornada similar para ti também ou tu estava em um outro nível aí de estudo? Me conta como é que foi a tua jornada. Uma das vantagens que eu vejo na minha situação é que antes de começar a estudar para o concurso, eu estudei como estudar. Eu li alguns livros que ensinavam como estudar a melhor técnica, forma de estudo e isso me garantiu um foco principal em concurso de autoridade policial, em que os editais são parecidos e que culminou no primeiro lugar no concurso de capitão. Não, eu não almejava ser primeiro. Eu creio que pelo menos eu não, nenhum dos colegas meus eu acho que tem essa pretensão. Não é que não tenha pretensão, tu quer passar. Tu quer passar, tu quer ser chamado e tu não pensa em ser o primeiro ou não. No decorrer do concurso eu comecei a pensar porque logo depois da fase discursiva eu já era o segundo. Então a pravoral podia ou não passar para o primeiro colocado. E aí sim a gente acaba pensando. Com relação aos demais concursos, comecei em 2017, 18, 2017 a estudar para o concurso de carreira policial. Então eu fiz delegado Minas, foi o primeiro concurso que eu fiz. Passei na primeira fase e fiquei na discursiva. Eram 230 vagas que passavam para oral. Eu acabei ficando em 300 por aí, mas passei na primeira fase na objetiva. Delegado de São Paulo a mesma coisa. Passei na objetiva e escorreguei na fase discursiva. Santa Catarina, oficial de Santa Catarina, eu fui aprovado. Só que eu fiquei em 77 e chamaram só 70. E aprovado no concurso primeiro de capitão, que já entrei logo na primeira turma após pandemia. Alguns concursos eu fiz durante a faculdade, mas aí eu não considero porque não estava estudando diretamente para esse concurso. Muito por incentivo de pais, familiares, até meus colegas. Ah, vamos fazer esse concurso, PRT, alguma coisa assim. Eu nem estudava direito de trabalho e fui tentar o concurso na sorte. E a gente sabe que na sorte não tem como, né? Acho que na sorte não tem como. E eu acho que outra coisa bem importante que tu mencionou, cara. Mais importante do que estudar, seja como estudar. A gente acaba ministrando alguns cursos preparatórios, seja para o CSPM, CSBM, CBFPM, CBA, CTSP. E a maioria dos nossos alunos nos demandam muito. Como estruturar uma rotina de estudos? E qual foi a rotina de estudos que tu conseguiu estruturar para chegar a essa classificação de primeiro colocado no CSPM? Então, eu estudei basicamente por dois livros. Do William Douglas, Juiz Federal, que é o mais famoso. Ele traz um pouco mais de... Num contexto mais de vontade, de tu querer estudar, de tu pensar no teu futuro. E Alexandre Meirelles, que é um auditor da Receita, que ele... Não sei se por ser de exatas, ele é muito prático. O livro dele, ele traz várias técnicas. E aí, tu lê... Tu vai utilizando e vê qual que tu te adapta melhor. Ele ensina a tu fazer um ciclo em que tu define as disciplinas que tu tem mais dificuldade e tu faz uma análise das que valem mais pontos. Nesse contexto, tu divide o teu tempo de estudo. Por exemplo, a disciplina de português eu vou mal e tem muitas questões. Então, nessa disciplina eu tenho que ter um... Deixo um tempo maior para estudar. Matemática eu vou bem e caem só cinco questões, por exemplo. Então, essa é uma que eu posso deixar um pouco de lado, mas eu sou obrigado a estudar toda vez. Eu faço um ciclo semanal. Ah, vou estudar... Eu tenho... Eu trabalho todo dia, eu sou da Brigada Militar e eu tenho 30 horas semanais para estudar. Eu pego essas 30 horas, divido pelo número de disciplinas e deixo um pouco mais de horas para disciplinas que eu tenho mais dificuldade e que caem mais no concurso. Eu não defino o dia da semana que eu vou estudar qual disciplina, eu simplesmente faço esse ciclo. E aí, eu vou... À medida que eu vou terminando o tempo daquela disciplina, eu passo para a próxima. Por que isso? Porque se eu defino que segunda eu vou estudar português e se nessa segunda eu tenho algum imprevisto, eu vou ficar mais de 15 dias sem ver essa disciplina. E isso é ruim. O concurso é repetição, é tu estar sempre com a matéria fresca na mente. Então, tu define esse ciclo e tu vai andando por todo esse ciclo até fechar. Isso faz com que tu não estude apenas o que tu goste. Por exemplo, eu gosto muito de direito penal, eu poderia ficar estudando só direito penal. Às vezes, não dá tempo de tu fechar o edital todo. Então, tu acaba estudando o que tu gosta mais. Então, tu fazendo esse ciclo, tu passa por todas as disciplinas, tu dá foco nas... Inclusive nas disciplinas que tu não vai bem. E tu consegue ajustar esse ciclo também de acordo com o passar do tempo. Isso é feito como? Quando tu está estudando, é importante que tu faça questões. Primeiro, para tu ver como será a prova, para tu sentir como as questões vão vir. Porque as questões praticamente se repetem, né? E as bancas têm costume de utilizar questões parecidas ou entendimentos parecidos. Então, quanto mais tu vai fazendo questões, tu vai vendo como é que está o teu desempenho. E se tu está muito bem naquela disciplina de português que tu achava que não ia tão bem, tu diminui um pouco de horas dela na semana e tu acrescenta numa que tu não está tão bem. Esse é o objetivo de tu ter um ciclo semanal fixo, né? Ah, eu vou estudar 30 horas, nessas 30 horas eu vou ter 3 horas de português, 1 hora de matemática, 2 horas de português. Isso já definido num... Eu utilizava papel, né? Para mim, tinha que ter uma agenda e eu ia marcando. Já li as duas de português, passei para matemática, já li as duas de matemática. Vou passar para a próxima. Muita gente negligencia no certame de capitão a língua portuguesa. Chegou a cometer esse equívoco aí ou não? Não, não cometi o equívoco até porque eu gosto da disciplina e minha mãe é professor de português, então... Ajudou bastante. Ajudou bastante. Eu tinha, já tenho uma facilidade, eu acho que um incentivo desde de novo. Então, português não foi uma matéria que eu negligenciei. Mas, por exemplo, direito civil, que é uma disciplina que cai poucas questões e o edital às vezes é extenso. Eu optava por ler até a parte geral e não entrava na parte de obrigações e contratos. É uma escolha minha. São cinco questões. Tem toda a parte geral para ser cobrada. Obrigações e contratos. Seria uma questão no máximo desse conteúdo. Eu optei por não estudar. E no nosso contexto profissional, policial especificamente, obrigações e contratos, ordinariamente, não guardam uma correlação muito forte. Então, é importante ter essa percepção de quem está estudando efetivamente para ver o que tende a cair mais dentro do rol de disciplinas ou do rol de itens que consta dentro do edital. Exatamente. Na verdade, a gente vê que é difícil essa preparação inicial de adaptação de ó, eu vou estudar. Mas que é importante tu ter, por exemplo, uma agenda para controlar tuas revisões. É importante tu ter o conteúdo programático impresso para que tu não leia conteúdos que não vão cair na prova. Eu tinha o edital impresso. E aí eu começava lendo, ah, processo penal, IPM, ação penal. Eu já ia marcando, porque pode alguma das... Ah, por exemplo, eu não lembro exatamente, mas o tribunal do júri poderia não cair. E são muitos artigos para ler. E é querendo ou não, se tu ler alguma coisa que não cai, é uma perda de tempo, né? Tu está estudando alguma coisa que não vai cair na prova. Tu está deixando de ler alguma coisa que pode te render alguma questão. E algumas coisas que impactam também, não sei se no edital, o último do CSPM, tem questões ou que repetem o mesmo item em mais de uma matéria. Mas guardando correlação com o direito ambiental, eventualmente não é o caso do CSPM, mas que pode constar em direito civil, tipo ação civil pública, e constar em um direito administrativo, um direito constitucional. E, eventualmente, com essa repetição, pode ser que tenha uma incidência maior, ou probabilidade maior de ter uma pergunta relativa a isso na prova. Por isso que é importante, durante essa fase de estudo, tu ter um horário definido para a resolução de questões. Eu pecava nesse ponto, eu não fazia questões... Eu fazia diariamente, mas eram poucas, eu deveria ter feito mais. Mas a sugestão que ele dava era uma hora, no final do dia, fazer questões. E não questões sobre o assunto que tu acabou de ler, senão dá a falsa percepção de que tu sabe tudo, né? Espera, naquele dia tu faz questões de outras disciplinas, de uma matéria lida outro dia, como forma de auferir mesmo se tu sabe ou não o conteúdo. Porque isso tudo implica no teu planejamento. Então, durante uma... Final do dia é importante fazer questões, e final de semana, se tiver tempo, né? Dependendo como é a escala, de repente fazer metade de uma prova, para sentir o tempo de prova, se tu sabe te organizar durante as três, quatro, cinco horas que são deixadas para fazer a prova no concurso, e para ver como é que está o teu conhecimento, e então mexer no teu planejamento. A prova objetiva é bem importante. Acho que é um principal vetor aí no caminho da aprovação. mas é importante passar por todas as etapas. O pessoal que estuda para concurso, nossos alunos especialmente, tem uma certa dúvida, um certo receio em relação dissertativa e oral, e um certo medo, às vezes, da prova física. Como é que foram essas fases para ti, e como é que tu fez essa preparação de forma concomitante, ou não, em relação ao estudo das disciplinas? Tá. Iniciando pela última pergunta ali. Atividade física sempre esteve presente na minha vida. Eu joguei futebol não profissional, né? Mas na parte ali do amador até o juvenil, então até 16 anos. Então, condicionamento físico eu sempre tive e sempre gostei. Então, era algo que para mim não era um sacrifício. Sem contar que, até mesmo nesses livros de como estudar para concurso, eles indicam que tu faça atividade física como forma de... É saúde, tu te sentir bem, porque é uma rotina pesada tu passar o dia todo estudando. Então, atividade física faz bem e é importante nesse processo. Com relação ao estudo, prova objetiva, discursiva e oral. Como eu já estava... Eu sabia que eu queria esses concursos. Já tinha reprovado numa prova discursiva em Minas Gerais. Eu fui aprovado na prova, mas não fiquei entre os 230 que iriam para a prova oral. Eu já tinha uma experiência nessas fases. Mas eu optei, quando estava estudando, eu estudava por doutrina também. Mesmo para prova objetiva. Eu estudava lei seca e doutrina. Eu tinha um livro de doutrina de cada matéria, tirando Direito Civil, mas as demais todas e Direitos Humanos também. Eu li mais para o CSPM. Eu li, porque era um rol muito grande de leis, eu li praticamente lei seca. Mas os demais eu tinha sempre uma doutrina que eu lia junto. Então, isso, quando chegou a prova discursiva, eu só mudei um pouco de foco. Comecei a fazer mais questões discursivas. Mas a rotina de estudo continua a mesma. Eu vejo colegas meus que optaram por garantir a objetiva estudando só por lei seca. E, na verdade, isso aí é um método de estudo de cada um e uma posição. Eu vi que eu acabei estudando um pouco a mais do que precisava. E a prova culminou com o primeiro lugar para o concurso. Mas eu poderia ter focado um pouco mais em questões objetivas e, então, estudar as leis secas. No teu caso, foi bem assertivo. Tu mencionou que ficou em segundo colocado na objetiva e a dissertativa e oral te funcionaram para a primeira colocação. Então, essa questão de focar numa doutrina um pouco mais substancial te deu a possibilidade de chegar à primeira colocação. E pesou essa primeira colocação quando chegou na Brigada Militar, no dia que colocou o Coturno pela primeira vez. Seu 01 teve algum peso no curso ou na vida funcional? É, durante as fases do concurso não tinha caído a ficha, né? Mas aí tu chega lá, tu recebe o teu número, né? Eu era o 101. E aí, para alguém que não era da Brigada Militar, que não... Eu era paisano, não tem nenhum familiar na Brigada Militar, policial militar, exército, ou bombeiro. Então, na hora foi... Sentiu uma responsabilidade, tanto que os colegas tinham essa visão, ah, o 01. Mas, durante o curso, responsabilidades um pouco maiores, né? Mas, tudo o que a cartilha já prevê, né? Nada além da... Não, bem interessante, né? Até essa questão... O pessoal fala muito do curso de formação. Tem se falado muito, né? No meio do concurso público. Até tem uma amiga, a Milene, que trabalha conosco. É uma parceira da escola. Ela estava estudando aí para as carreiras policiais e a gente estava induzindo ela a ingressar no concurso de capitão, a prestar esse certame. Tendo em vista os benefícios, hoje, que se tem no segmento dessa carreira. Seja em relação ao sistema de proteção social, ao padrão remuneratório, a possibilidade de assistência à saúde, educação. E aí, no final, assim que ela estava um pouco receosa de continuar no certame, ou de optar por esse certame, ela disse, ah, mas tem o curso de formação, né? Eu não tenho o curso de formação, mas, pelo menos da minha percepção, eu não sei se ela converge com a tua, Kern. É uma etapa da vida que nos ensina muito e que, efetivamente, nos capacita para o exercício da atividade funcional de oficial. Se puder, um pouco da tua história, da tua trajetória dentro do curso de formação. Eu considero uma etapa fundamental, né? É um período de adaptação ao meio militar e, mais do que isso, é um período de adaptação ao oficialato, né? Tu passa por situações, tu é levado a situações que te forjam para, lá na frente, tu comandar uma tropa. Eu creio que é um período aparentemente longo, são dois anos, o meu curso foi um pouco menor, mas é um período que é necessário e é fundamental para forjar esse novo comandante de fração que, logo ali na frente, vai ser responsável pela vida de, não só da segurança da sociedade, mas numa análise de, dentro da corporação, ele é responsável por todos aqueles que estão subordinados a esse oficial. Então, a gente tem que ter, não pode deixar de ter essa análise, né? A gente comanda pessoas que têm família e a gente tem que ter um olhar também sobre eles. A gente está sempre no limite, né? A gente está... A gente é levado a isso e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a tranquilidade para não agir precipitadamente, para ter uma consciência, né? Nesses momentos. Trabalhar o aspecto psicológico, né? Exatamente. De certa forma, ele é tratado no decorrer do curso. E, para vocês, eu acho que o próprio certame já teve que ter um tratamento psicológico para acompanhar, acho que entrou para o Guinness Book, o certame de 2018, como o maior concurso público da história do concurso de capitão da Brigada Militar. Como é que foi a ansiedade até a nomeação e até as possibilidades que surgiram de eventual anulação de fases e tudo mais? Como é que foi suportar, junto com as etapas do concurso, essa dificuldade aí administrativa que houve especificamente no certame de vocês? É, foram longos três anos de espera. E o que mais impactou não foram só os três anos de espera, foram as possibilidades de anulação do concurso. Ele foi suspenso por várias vezes, surgiu a pandemia e, querendo ou não, muda a vida de todo mundo, né? Esse concurso era o concurso fim de, creio, de quase todos os, hoje, capitães. Então, essa insegurança acaba, principalmente para quem estava só estudando para o concurso, que era o meu caso. Então, gera aquela insegurança, aquele medo que... Natural, né? Tendo em vista que é a tua vida que está em jogo, é a tua carreira. E eu, naquela fase, eu já não estava mais estudando para o concurso. Eu já estava aprovado, era o primeiro colocado, já tinha passado na prova oral, eu já tinha optado. Não, esse é o concurso fim que eu quero, eu não vou mais estudar. E aí, quando vê, surge essa possibilidade de anulação. E aí, vem todo o medo, o receio de ter que começar do zero ou uma eventual reprovação numa nova prova oral que estava por surgir. E aí, institucionalmente, a Associação dos Oficiais, né? Nós trabalhamos muito forte para que pudesse haver a nomeação de vocês. E a gente fica muito feliz quando pode conversar pessoalmente contigo, o Kern, aí, com os teus colegas. A gente vê o acerto dessa ação, que foi buscar a aprovação de vocês. A gente tem, acho que, um quadro de oficiais muito qualificado hoje chegando na Brigada Militar, uma demanda antiga. Só resta parabenizar vocês aí pelo esforço que tiveram e pela superação, não só dos obstáculos do próprio certame em si, mas dos que foram causados, bem, de forma aleatória ou não planejada pela administração, e te deixar com um pouco de ciúme ou de inveja. O teu, acho que foi o mais longo da história da Brigada Militar, o meu foi o mais curto. Eu fiz a prova objetiva em março de 2006, em junho de 2006, eu estava ingressando na Academia de Polícia Militar já, né, aprovado completamente todas as etapas do certame. E essa percepção é bom a gente comentar, porque está todo mundo agora naquela ansiedade do chamamento dos remanescentes e do lançamento, talvez, iminente de um próximo edital, talvez no final desse ano, talvez no início de 2024, e das pessoas perceberem, de quem quer seguir essa carreira, que essas vicissitudes da vida, elas são naturais e que a gente tem que ter a maturidade para seguir adiante, apesar delas, e estar sempre preparado, como tu bem mencionou, né. Tem que estar sempre focado no teu objetivo e buscar, né, o que efetivamente é o teu sonho, e como era no teu caso aí, era o sonho ingressar como para capitão da Brigada Militar. É, é um período que foi difícil, mas valeu a pena, Major. Mas eu fiquei sabendo que nesse período de tão longo aí, deu até para arrumar uma esposa no meio do caminho, né, é verdade? Isso é verdade, é minha esposa, minha companheira, é capitã dos bombeiros, bombeiros militares, e ela é também do último concurso, a gente se conheceu nas fases do concurso, tendo em vista que demorou essa nossa prova oral, e aí a gente se conheceu, ela é de São Gabriel, e eu de Taquari, cidades de longe, e a gente se conheceu na fase do concurso, e logo que iniciou os dois cursos de formação, a gente já éramos namorados e hoje companheiros. Ela é comandante do CAL da ABM e também está em Porto Alegre. E o pós, o pós-concurso, Kern, depois que acabou o concurso, né, aquela ansiedade do correr de todo o tempo do curso, também de formação, e quando vai no campo, recebe a espada, é promovido ao posto de capitão, como é que foi a etapa seguinte de efetivamente ingressar no exercício do oficialato da Brigada Militar pra ti? É por isso que eu comentei da importância do curso de formação, né. Claro que o curso de formação não nos deixa prontos pra todas as situações, até porque são inúmeras e ninguém não teria tempo suficiente pra ensinar tudo que pode ocorrer nessa nossa profissão, que envolve situações adversas diariamente. Eu, quando me formei, tinha um receio maior, porque eu não era da Brigada Militar, em ver como seria a recepção pela tropa de um oficial novo, um oficial que chegaria comandando, como na minha situação, uma companhia. E eu só tenho a agradecer a indicação do Major Moraes, que foi o meu orientador no TCC que indicou que eu fosse pro 11 BPM, e agradecer também a recepção pelo meu efetivo. A segunda companhia do 11 BPM é um local excelente de trabalhar, em que a tropa entendeu que eu tava chegando, que eu vinha do mundo paisano, mas que eu queria trabalhar, que eu queria ajudar, que eu queria aprender pra poder melhorar a qualidade de trabalho, melhorar os nossos índices. Hoje, a Brigada Militar trabalha em cima de índices criminais. E, então, eu agradeço ao pessoal que trabalha lá, os militares que trabalham lá, as indicações. E sobre o 11 BPM, por escolha, tendo em vista que é uma escola de polícia. Ali, a gente lida com vários pontos sensíveis. A gente tem a Arena do Grêmio, Arena UAS, que demanda uma atenção especial. A gente sabe como é que tá a emoção em dias de jogos, como funciona. Então, a gente tem que ter uma atenção especial. A gente tem comunidades, Bom Jesus, Farrapos, Santo André, que também demandam uma atenção especial, assim como Iguatemi, Petrópolis, Três Figueiras. Então, é uma escola de polícia. O 11 BPM é uma escola. E os desafios que tu teve nessa chegada? O que mais pesou quando, quando a gente colocou o quarto operacional e sentiu que agora eu sou capitão da Brigada Militar? Eu cheguei em agosto. Em outubro, eu já fui fazer o curso, o quinto CESP, né? Curso de especialização em patrulhas especiais. Então, eu fiquei dois meses fora, me especializando. e muito bom o curso, um baita curso. A gente aprendeu muito sobre patrulhamento tático. E mais do que isso, né? O curso, ele é muito completo. Ele é um curso que não me arrependo, um curso muito bom de ter feito e que eu utilizo muito do que aprendi com o efetivo. As dificuldades que eu tive, é que é tudo novo, né? Tu chega, tu é o comandante e os caras esperam, o efetivo espera que tu dê uma resposta pra tudo. Então, a gente tentava, a gente tenta, né? Aprender de uma forma muito rápida. No início, a gente se dedica muito mais, né? A gente não tem carga horária, né? A gente trabalha o dia todo. Então, como forma de aprender mais rápido pra dar uma resposta melhor e demonstrar interesse também, né? Isso é uma forma que eu acho que a gente ganha efetivo demonstrando que tu tá junto, demonstrando que tu valoriza eles e que tu também quer o melhor, né? Que tu também tá nessa junto, nessa empreitada junto. E em relação ao futuro, Kern? Já tem algum planejamento? Já te vendo aqui há 10 anos na Brigada Militar? Ou ainda é muito cedo pra fazer essa perspecção? Eu creio que é muito cedo, né? Eu tenho ainda, no mínimo, 7 anos ainda como capitão, no mínimo. 7 anos como capitão. Então, não faço essa análise. A gente procura... Eu tenho isso como... Pra minha vida eu procuro aprender, né? Eu quero aprender com erros, com acertos. Eu quero aprender com o que os mais veteranos fazem pra quando chegar a minha vez eu tenho uma... Além de uma posição formada que eu não cometo os mesmos erros, né? E a gente não... É ruim de analisar hoje a gente estando num nível, né? De comandamento. A hora que a gente chega num nível acima a gente vê que não, aquilo lá tava certo. Por isso que eu procuro não julgar algumas ações. Eu procuro aprender mesmo e analisar os diferentes comandantes que passam... Que já passaram comigo. Kern, uma questão que é muito demandada pelos concurseiros sempre é como eles fazem a revisão da matéria estudada. Tu tinha algum protocolo específico pra fazer esse tipo de atividade? Esse é um ponto que eu considero um dos mais importantes pra aprovação do concurso público. Por vezes os concurseiros eles optam em querer bater o edital todo, ler todas as disciplinas e não se preocupam em fixar a matéria. A revisão comprovada cientificamente, ela é mais do que fundamental pra alcançar a aprovação no concurso público. Tendo em vista que as questões elas cobram detalhes da lei que garantem que o candidato acerte aquela questão. São detalhes pequenos e que são fundamentais pro concurseiro. Eu utilizava como método... Eu tinha uma agenda daquelas... Tamanho de um caderno. Que ela era semanal. E eu anotava diariamente tudo que eu estudava. Eu acordava cedo, dando exemplo, às oito da manhã eu começava a estudar a lei seca. Lia uma hora de constitucional e administrativo, por exemplo. E se eu lia do artigo primeiro ao quinto da Constituição Federal, eu anotava nessa agenda. Que eu teria que ler em 24 horas. Eu anotava que esses mesmos artigos eu teria que ler em uma semana. Eu teria que ler em um mês. E depois eu fazia de 45 em 45 dias. Ou seja, eu tinha uma rotina de revisão diária acerca dos conteúdos. Todo o conteúdo que eu lia, eu adotava o método de marcar texto ou fazer comentários. E a revisão era sobre essas marcações, sobre essas observações que eu fazia tanto na doutrina como na lei seca. E isso me facilitou para a memorização deste conteúdo. Então, eu tinha um método de revisão que estava nesse livro do Alexandre Meirelles, como história para o concurso, que eu... Tudo que eu lia num dia eu revisava em 24 horas, uma semana, um mês, e depois de 45 e 45 dias. Parece trabalhoso tu anotar tudo que tu vai ter que revisar e adiantar as revisões, né? Tu vai marcar na agenda lá para frente. Mas foi fundamental para a aprovação. Então, a revisão, eu acho que além de fazer questões, são os dois pontos mais importantes para a aprovação do concurso público. Mais do que estudar, o método é muito importante. Acho que esse seria o recado final para eles? Exatamente. Mais do que estudar, é como estudar. Como estudar. Mapas mentais, mnemônicos, chegou a usar algum momento com essa estratégia para estudo ou não? Muitos colegas meus os utilizaram, mas como eu não tinha criatividade para fazer esses mapas mentais, eu acabava não utilizando. Tem gente que tem criatividade de desenho, de fazer, até mesmo para as revisões, né? Como forma de... Ah, se está em algum lugar e tem só uma meia hora de estudo, começa a ler os mapas, eu não utilizava. Mas muitos concurseiros utilizam, muitos amigos meus utilizaram, e entende como muito importante para decorar aquele conteúdo que por vezes ele parece complicado. E fazendo o mapa, fazendo esses desenhos, facilitariam para entender e decorar o conteúdo mesmo. Quem tem mais facilidade no âmbito visual acaba optando mais pelo mapa. O teu caso é algo mais textual, efetivamente. Então, aí vai do estilo de estudo, efetivamente. Exatamente. Eu preferia fazer anotações e utilizar o marca-texto para facilitar nas revisões. Eu revisava um conteúdo que tu leu em uma hora, tu tem que revisar em 5 minutos, 10 minutos no máximo. A revisão é só o que é fundamental. E tu começa a revisar o que está marcado, o teu cérebro começa a... Tu estimula o teu cérebro a puxar aquele conteúdo. Então, essa revisão, apenas com o que é marcado, apenas com o que é observado, ela é fundamental para ativar o cérebro, né? A buscar aquele conteúdo. Tem estudos, eu não sei precisar exatamente, mas que se tu ler um conteúdo numa segunda e tu for ler ele de novo na outra segunda, tu vai aproveitar em torno de 15%, 20% daquele conteúdo. E se tu fizer uma rotina de revisões, tu consegue aproveitar mais de 70%, 70%, 80% decorado daquele conteúdo. Em relação à prova oral, como mitigar a ansiedade e como focar de uma forma assertiva em relação aos conteúdos que potencialmente podem cair? Eu optei, na época, por não contratar nenhum curso, né? Eu vi que a maioria dos meus colegas contrataram, fizeram a aquisição de cursos específicos que ensinam, né? Que fazem simulados. Eu optei por, na época, a gente tinha um grupo ali dos mais próximos, que a gente foi conhecendo durante o concurso, e a gente fazia simulados diariamente, diariamente mesmo. Via WhatsApp, na época, acho que era Skype que a gente utilizava, sobre temas que, por vezes, se não tinha estudado muito, escolhia um tema, mas exercitava o conversar, o falar, e o outro fazia perguntas, como forma de que tu forçava o candidato, o concurseiro, a tentar se expressar melhor, a tentar saber lidar com eventuais perguntas que não sabe responder durante a prova. Então, eu creio que essa prática ela te deixa um pouco mais tranquilo, mas a ansiedade pré-prova, eu creio que é difícil de... Não tem fórmula mágica, né? Não tem fórmula mágica. Querney, eu agradeço a tua disponibilidade a participar do nosso primeiro programa Conexão SBM na Nova Casa. A nossa ideia é fazer uma rotina agora e conversar no futuro com os demais oficiais que foram primeiros colocados nos seus concursos e para trazer essa percepção, né? Tanto do caminho até a promoção ao posto de capitão da Brigada Militar, como do exercício funcional deles. Fico muito feliz de conhecer a tua jornada. Eu tenho certeza que todos que nos assistiram aí se sentiram inspirados com a tua história de vida e tenho certeza que tudo que tu passou vai ajudar que outras pessoas possam seguir o mesmo caminho e que daqui um pouquinho em 2024, 2025 a gente vai estar aqui nesse mesmo ambiente conversando com o próximo 01 do concurso CSPM. Muito obrigado pela atenção e pela disponibilidade. Major, eu que agradeço o convite. Para mim, é uma honra participar desse programa, desse podcast, de ser o primeiro nessa nova casa participar da Conexão SBM. Espero poder plantar uma sementinha nesses novos concurseiros que almejam o oficialato da Brigada Militar e do Bombeiro Militar, que não é uma jornada fácil, né? Mas que é gratificante. É gratificante e no final vale a pena. Muito obrigado, Kerm. Nos encontramos então no próximo programa Conexão SBM. Conexão SBM 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 Conexão SBM